A Cadillac revelou o novo Escalade V-Series. Apesar dos detalhes técnicos só serem divulgados no segundo trimestre, o modelo deve chegar ao mercado com muito luxo e desempenho. Vamos acompanhar. A Cadillac revelou as primeiras imagens do novo SUV esportivo da marca, o Escalade V-Series. O modelo será o primeiro a ostentar a linha V e deve chegar ao mercado com um potente V8 6.2 supercomprimido. Apesar do anúncio, os detalhes técnicos completos só vão ser divulgados no segundo trimestre. Visualmente, o Escalade renovado surge com um para-choques dianteiro bastante diferente em relação às primeiras versões. Na parte inferior, por exemplo, há uma grade mais robusta com luzes LED que se assemelham a dutos de ventilação. Já na região traseira, o escape quádruplo e o difusor falso são as principais novidades. Ainda sobre o aspecto visual, há uma inscrição em V na parte traseira e nas portas dianteiras, enquanto na única imagem interna também é possível ver a letra na base do volante. Tudo leva a crer que esse Escalade seja o último carro da classe movido a gasolina, até porque a montadora americana já prepara uma versão elétrica do SUV, que vai ter a mesma base do GMC Hummer e da nova Chevrolet Silverado. A linha V-Series da Cadillac foi criada em 2003 como uma divisão específica para carros de alta performance. A letra V foi escolhida para designar a classe como uma homenagem aos Cadillacs pós Segunda Guerra Mundial. O preço não foi informado, mas com certeza vai passar dos 100 mil dólares, que é o valor aproximado do Escalade mais caro nos Estados Unidos. E o planeta Terra, olha só, não está mais sob ameaça de colisão. O asteroide 2022 AE-1 não oferece mais riscos, segundo informações atualizadas pelo Serviço de Monitoramento de Impactos da NASA. Vejam agora detalhes. Novas observações do asteroide 2022 AE-1 afastaram definitivamente a possibilidade do objeto atingir a Terra. A informação foi atualizada pelo Sentry, o Serviço de Monitoramento e Alerta de Impactos da NASA, que removeu o asteroide com cerca de 70 metros da lista de objetos monitorados. O 2022 AE-1 recebeu atenção especial dos astrônomos nos últimos dias por causa de uma pequena chance de impactar o nosso planeta em 2023. Logo após a descoberta, cálculos apontavam uma chance de 0,034% do asteroide colidir com a Terra no dia 4 de julho de 2023. Após novas observações, essas chances foram elevadas para 0,067%. Depois de quase um mês de observação, os cientistas afastaram completamente as chances de impacto com o nosso planeta. Acompanhar a evolução desses cálculos, desde o alerta inicial até a colisão ser totalmente descartada, pode até ter deixado muita gente apreensiva. Mas esse desfecho já era, de certa forma, esperado, tanto para os astrônomos quanto para aqueles que acompanharam o caso aqui no Olhar Digital. A partir dos dados já conhecidos do asteroide 2022 AE-1, é possível afirmar que ele não oferece risco pelo menos nos próximos 200 anos. Mas ainda é preciso ficar de olho por dois motivos. Os dados da órbita dele ainda são muito imprecisos, e o asteroide passa muito próximo da órbita da Terra. Nunca é demais lembrar que os asteroides podem sofrer pequenos desvios de órbita no decorrer dos anos. Por isso, é importante seguir monitorando esses objetos que passam próximos ao nosso planeta. De toda forma, não deixa de ser um alívio saber que, pelo menos por enquanto, não há mais chances do 2022 AE-1 atingir a Terra no ano que vem.